Ele joga isso NOF MAAAA Eu peço uma merda Ah, eu não to reclamando MUNICRAFT Chorão Pera Ah, um bloco de ferro Hehehe MUNICRAFT 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 BUS BRUH AAAAAAAA AAAAAAAA BRUH REEEEE 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 Oh, eu fiz o bagunho com ferro REEEEE What? Sabe demais Eu quero que eu sei o seu editor Que? REEEEE 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 Descimismo, olha isso aqui Eu? NÃO Olha isso aqui Pera, pera, pera Onde esse bicho? REEEEE 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 DIAMOND REEEEE O que? O que ele fez pra eu destruir minha bunda? REEEEE 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 Ah, tá de sacanagem. Errou! Ficou num gancho do meu lado. Errou! Meio de criação. Meio de criação. Meio de criação. Mentira! Chegou. Eu vou dar... Vou fazer... Nossa! Clipa isso, clipa isso. Cavalo. O cara tá comendo o item, já tá dentro da água. Ai! AAAAAH! AAAAAH! O QUE? Oh, YO! Estamos muito bem! Estamos muito bem! Ahn? Estamos muito bem! Estamos muito bem! Estamos muito bem! Isso. É exatamente o tempo. eu soube o merce posso fazer a tru da tru? morreu ai mano? se fuder, é um desgraçado o zumbi caiu na porra pra chuplete vai se fuder, é um o que quer bolacha? nunca já pode comer já posso pode corre esqueci